O comentarista Walter Casagrande foi chamado às pressas para comentar sobre a situação envolvendo o ex-jogador de futebol Diego Maradona. Durante a sua participação no Jornal Hoje, o Walter Casagrande se emocionou muito e chorou. E o que chamou também a atenção foi a atitude da apresentadora Maria Júlia Coutinho Amajur durante esse momento. E emocionou muita gente, mas ainda tem que dar mais detalhes para você, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e claro. Clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando. Vou fazer o seguinte gente, vou colocar o áudio do Jornal Hoje, pra gente ver juntinho, ouvir juntinho o que o Walter Casagrande disse. Mas já adianto que ele ficou realmente muito emocionado, ele chegou a abaixar a cabeça durante a transmissão do Jornal Ao Vivo. Vou botar aqui o print pra vocês. Esse aí foi o momento em que o Walter Casagrande ficou muito emocionado ao falar do Diego Maradona. E aí a Maju, ela teve que prosseguir com o jornal. Ela teve uma atitude muito bonita, muito bela. E agora a gente vai ouvir esse depoimento do Casagrande, que é um depoimento muito bonito a respeito do Maradona. Vamos ouvir. E eu sempre fiquei revoltado com quem estava ao redor dele. Porque quem está ao redor da pessoa tá vendo o que tá acontecendo, tá vendo ele ir pro fundo do poço. Tá vendo que ele tá destruindo a vida dele. E ninguém faz alguma coisa pra evitar isso que aconteceu hoje. Cara, eu fico chocado pela perda de um grande jogador. Por um cara que eu conheci e que eu gostava muito. E por um dependente químico. Porque eu sofro muito quando morre um dependente químico. Pra mim é muito duro. Casagrande, eu agradeço. Eu sei que tá difícil, difícil pra todo mundo. Obrigada por você interagir aqui com a gente nesse momento difícil. Obrigada pelas informações. Aí, né, a Majô, com toda a sua elegância, falando com o Casagrande nesse momento. Um momento que pra ele, claro, não é nem um pouco fácil. E ele tá tendo que lidar com essas informações, que são informações, claro, bastante complicadas. A gente vendo aí mais uma vez a foto, o frame aí do momento em que a Majô conversa com o Casagrande a respeito desse assunto, que é o principal assunto das redes sociais e da imprensa. Não poderia ser diferente. Tamanho o Diego Maradona tem na importância do futebol mundial. A Anuí, que você tá dada, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau.